E aí pessoal, boa noite, como vão todos vocês? De volta aqui mais uma semana, um pouco atrasado essa semana aí na nossa aula. Peço desculpas, eu gosto de publicar aí nossas aulas, disponibilizá-las toda terça-feira, dessa vez não vai ser possível, estou gravando na segunda-feira à noite, infelizmente eu perdi o meu avô nesse final de semana, nesse feriado e foi bastante corrido, tive que tirar alguns dias aí para me recuperar do luto e da perda, mas graças a Deus aí eu já estou melhor e vou poder gravar essa aula e continuar passando todo o meu conhecimento, o que eu tenho de conhecimento para vocês e ajudar o máximo que eu puder a vocês aí na faculdade, na OAB, em tudo que for necessário dentro do direito. Mais uma vez, eu me coloco à disposição de todos vocês, sempre que vocês tiverem dúvidas sobre qualquer tipo de tema presente nas aulas ou mesmo que não estejam presentes aqui na aula, temas, questões da OAB aí que vocês tenham dúvida, que queiram respondê-las, e não conseguem entender aquela questão e tudo mais, pode me procurar lá no privado, perguntem, mandem mensagem lá no Instagram, no meu endereço do Instagram, que vai aparecer em algum lugar aqui da tela, vai ser disponibilizado para vocês o meu perfil oficial lá do Instagram, vocês podem mandar no perfil no privado para mim ou comentar em qualquer uma das minhas postagens, que eu vou verificar qual que é a sua dúvida e respondê-la, faço uma aula respondendo essa questão. Então, só para deixar bem claro, teve dúvida, pode me procurar, pode deixar as perguntas aqui também nos comentários do YouTube, que eu vou ter muito prazer em responder para vocês e continuar ajudando ainda mais, que a minha intenção é essa. Minha intenção aqui é ajudar o máximo de pessoas possíveis, o máximo de estudantes de Direito, de bachareis, aqueles que estão ainda durante o curso do Direito, que tem as suas provas aí, são às vezes complicadas, não entendem muito bem a matéria e tem alguma dúvida, estou aqui para socorrer vocês. E também para os bachareis de Direito que já se formaram e vão prestar aí OAB, para quem vai fazer OAB durante a faculdade, seja como treineiro ou já pensando aí em ser aprovado em definitivo, estou aí para ajudar e é só você deixar as dúvidas que eu vou ajudar vocês, tá? Aquele pedido de sempre, deixar bem claro que eu não estou ganhando nada com isso, não cobro ninguém por isso, só peço a ajuda de vocês. Me ajudem a divulgar o meu trabalho, tá? Esse trabalho aqui, a minha intenção principal é fazer ele chegar no máximo de pessoas possíveis para ajudar elas a tomarem aí o rumo e conseguirem atingir o objetivo delas, tá? Que normalmente é ser aprovado na faculdade, ser aprovado na OAB, tá bom? Então a única coisa que eu peço de ajuda para vocês é, curtam, compartilhem, divulguem, ajudem a divulgar o meu trabalho, mandem lá o link no grupo do WhatsApp da faculdade, vai lá no Instagram, no meu perfil oficial que vai aparecer aqui embaixo já já para vocês, qual que é o perfil oficial, vai lá, curte as minhas postagens, segue a gente no perfil do Instagram, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, tudo isso para ajudar o máximo possível, porque enquanto eu tiver poucos inscritos, não tiver muitas visualizações, o algoritmo do YouTube ou do Instagram não entendem que o meu conteúdo é relevante, então preciso da ajuda de vocês, se para você foi relevante, com certeza vai ser relevante para outra pessoa, então curte, compartilha, faz chegar no máximo de pessoas possíveis que ele vai chegar, o algoritmo do YouTube ou do Instagram vai entender que é um assunto relevante e vai fazer chegar no máximo de pessoas possíveis, tá bom? Peço mais uma vez a ajuda de vocês e bora lá para a aula, né? Bom, hoje nós vamos responder aqui uma questão do 31º exame da OAB referente a direito penal, tá? Eu vou ler aqui para vocês a questão, depois as alternativas, e depois fazer algumas observações importantes e daí partir para a gente verificar quais são as alternativas, a alternativa que está correta e quais são as alternativas que estão incorretas, tá? Bom, a questão de hoje é a seguinte, Maria, em uma loja de departamento, apresentou roupas no valor de R$ 1.200 ao caixa, buscando efetuar pagamento por meio de um cheque de terceira pessoa, inclusive assinando como se fosse a titular da conta. Na ocasião, não foi exigido qualquer documento de identidade. Todavia, o caixa da loja desconfiou do seu nervosismo no preenchimento do cheque, apesar da assinatura perfeita, e consultou o banco sacado, constatando que aquele documento constava como furtado. Assim, Maria foi presa em flagrante naquele momento e, posteriormente, denunciada pelos crimes de estelionato e falsificação de documento público, em concurso material. Confirmados os fatos, o advogado de Maria, no momento das alegações sinais, sob o ponto de vista técnico, deverá buscar o seguinte, buscar o reconhecimento. Alternativa A, o advogado deverá buscar o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de estelionato consumado e falsificação de documento público. Alternativa B, concurso formal entre o crime de estelionato tentado e falsificação de documento particular. Alternativa C, de crime único de estelionato na forma consumada, afastando-se o concurso de crimes. E alternativa D, de crime único de estelionato na forma tentada, afastando-se o concurso de crimes. Bem, lida a questão das alternativas aqui dessa questão do exame da ordem, eu vou algumas observações importantes antes da gente partir para a resolução da questão, de forma simplificada, para ajudar vocês aí. Sempre que a gente for analisar uma questão da OAB, nós temos que prestar atenção no seguinte, que na maioria das vezes, nós estamos atuando como advogados da defesa. Então, nós temos que pensar com a cabeça de melhor tese possível para o nosso cliente, para aquela pessoa que está sendo acusada ali. Eu falo isso porque existe, e hoje em dia tem sido cada vez mais ampliado essa atuação do assistente de acusação. É comum ver isso em tribunais do júri, muito comum ver a figura do assistente de acusação nas varas de violência doméstica. Existe muito a atuação, seja da defensoria, seja do advogado ou da advogada, como assistente de acusação nas varas de violência doméstica e tribunal do júri. É muito comum. Existe em outras situações? Existe, claro que existe, mas essas duas são as mais comuns que a gente vê. Então, isso é só uma observação, um parênteses aqui para vocês terem noção por que eu estou falando que quase sempre é pensar com a cabeça da defesa. Por conta disso. Ali, naquelas alternativas, quando a gente for estudar um pouco mais aprofundado, nós vamos ver que tem algumas alternativas ali que são boas para o réu, só que existe outra que é melhor do que qualquer outra ali. Então, obviamente, como a gente está fazendo o papel da defesa, a gente vai escolher aquela que é amparada, devidamente fundamentada na lei. Essa daí, achou aquela ali, ela tem fundamento, é melhor do que as outras alternativas? É essa daí que você vai anotar, é essa daí que você vai assinalar. Não tenha dúvidas. Então, vamos lá. Outra observação importante. Nessa questão aqui, a gente vai ter alguns conceitos que são importantes da gente saber e ter isso daí sempre bem fresco na memória em se tratando de provas de direito penal. O primeiro conceito que nós vemos aí é o de crime tentado. É importante a gente saber o que é o crime tentado para o crime consumado. O crime pode ser consumado ou tentado de acordo com o artigo 14 do Código Penal. No caso do crime consumado, todas as elementares do tipo penal estão presentes. Quer dizer que tudo aquilo que o artigo do Código Penal, da legislação esparça, prevê como crime foi feito pelo agente que está sendo acusado ali. Isso é o crime consumado. No caso do crime tentado, é aquele que quando iniciada a execução do delito, por razões alheias à vontade do agente que está ali tentando cometer o crime, cometer o delito, foge a sua vontade e ele não consegue finalizar a ação. Então, por exemplo, a pessoa vai cometer um delito de furto num supermercado e ela te pega ali os bens que ela quer pegar sem entrar em discussão de princípio da insignificância, nada disso, mas ela vai lá e pega um produto que ela quer furtar quando ela vai tentar sair da loja, ela é presa em flagrante. Se ela tentou sair da loja, apenas ela não saiu da loja, o policial ou o segurança viu que ela estava cometendo delito e logo chamou a polícia e a pessoa é presa antes de sair dali, antes de ter a posse mansa e pacífica do bem, não dá para falar em furto consumado, e sim tentado. Ele tentou furtar. Existem outras teses, outras teorias aí que tratam isso como um crime impossível e tal, mas não é o caso que nós vamos tratar. E se vocês quiserem uma aula específica sobre crime impossível ou sobre princípio da insignificância, pede aí nos comentários, só dá um alô aí no comentário, fala, nós queremos uma aula, se tiver bastante repercussão e eu perceber que o pessoal está engajado, quer informações sobre esses temas que são muito importantes também para o direito penal, nas provas e até no dia a dia, no cotidiano aí de um advogado e de uma advogada, eu faço uma aula específica disso para ajudar todos vocês. Tá bom? Então o primeiro conceito que a gente precisa ter aqui sempre guardado na nossa cabeça é o crime tentado, principalmente para a resolução dessa questão. Lá na frente a gente vai ver por que é importante saber o que é o crime tentado. Outro conceito bastante discutido aqui nessa questão é o concurso de crimes. O concurso de crimes é quando tem mais de um delito ali cometido, seja com mais de uma ação ou só com uma ação que gera vários delitos ou várias ações que geram vários delitos. Tá bom? Isso é quando tem a pluralidade de delitos. Quando existe uma pluralidade de delitos, nós temos que analisar todas as circunstâncias fáticas para saber qual que é o concurso de crime que vai ser aplicado ali. No caso do concurso de crimes, no Código Penal, são previstos três modalidades. A primeira modalidade é o concurso material. São várias condutas com resultados que resultam em diversos delitos. No Código Penal, nós temos três modalidades de concurso de crimes. A primeira modalidade desse concurso é o concurso material. No concurso material são várias condutas que resultam em vários delitos. Você vai pegar as penas desses delitos cometidos e somar essas penas para saber qual é o total da pena do réu. Certo? Isso para saber e fazer a dosimetria de pena corretamente. O outro tipo de concurso que nós temos estabelecido pelo Código Penal é o concurso formal. É uma conduta que resulta em diversos delitos. Você viu que lá no outro são várias condutas que resultam em vários delitos. Aqui, uma conduta no concurso formal gera vários delitos. E aí, o que vai acontecer? Vai pegar a pena mais grave e aumentar de um sexto até a metade. Ah, mas como é feita essa dosimetria de um sexto até a metade? Também posso fazer uma aula específica sobre isso porque a gente aprofundaria mais na dosimetria da pena que não é o caso da questão aqui. Então, se vocês quiserem mais uma vez é só deixar o comentário aí embaixo ou então ir lá no meu Instagram que vai aparecer aí para vocês já já o endereço do Instagram ir lá no meu privado lá ou aqui ou qualquer outro vídeo que eu postar e falar faz uma aula aí para mim comenta alguma coisa aí que eu vou fazer para vocês se tiver bastante pedido se não tiver pedido eu vou seguir aqui o meu cronograma de responder de resolução de questões e tudo mais com algumas surpresas que vão aparecer durante algum tempo aí para vocês então esse é o segundo tipo de concurso de crimes que a gente tem dentro do previsto no código penal e por fim nós temos o terceiro que é o crime continuado é uma ficção jurídica que traz um benefício para a pessoa processada esse benefício ele tem para ser aplicado para a pessoa processada ele tem que seguir uma série de requisitos entre esses requisitos estão prática de várias condutas que gera vários delitos da mesma espécie no mesmo lugar tempo e modo de execução e aí vai pegar a pena mais grave de um desses delitos e aumentar de um sexto até dois terços também dosimetria da pena se quiserem mais uma vez vocês me falam que eu faço uma aula específica disso o crime continuado ele existe está ali dentro do código penal artigo 71 mas por ser como falamos aí no começo um benefício à pessoa processada a maioria dos julgamentos existentes a maioria dos julgados que vocês pegarem a maioria das jurisprudências que vocês pesquisarem não vão reconhecer o crime continuado vão dizer que a pessoa aquilo ali não é crime continuado é que a pessoa tem a vida voltada para a criminalidade que é não tem nada que é um criminoso quanto mais que não tem como aplicar o artigo 71 que é um benefício aí como eu disse para a pessoa para a pessoa processada então assim quando vocês infelizmente quando se tornarem advogados na próxima OAB eu tenho certeza que a maioria de vocês vai passar no exame da ordem assistindo as nossas aulas aqui do meu canal assistindo as aulas do canal do desenhando direito eu tenho certeza que vocês vão passar nessa próxima prova nesse próximo exame da ordem estudem ralem de estudar porque vai nunca é fácil é sempre difícil as provas porém pode se tornar menos difícil não é que vai ser fácil mas menos difícil quando vocês estudam estudam estudem pela lei seca estudem resolvendo questões vem aqui nos nossos canais no desenhando direito e aqui no meu canal oficial Pedro Zanoni oficial tanto no youtube quanto no instagram acompanha as nossas aulas deem uma olhada quando tiver dúvida sobre um tema basta digitar ali o nome do tema desenhando direito nome do tema Pedro Zanoni oficial que vocês vão encontrar algum material sobre isso alguma coisa vocês vão encontrar e vão ter condições de aprender um pouco mais e de forma simplificada deixar isso gravado na memória para chegar ao rei e passar fácil passar com menos dificuldade no exame da ordem tá bom mas quando vocês voltando um pouco aqui quando vocês já estiverem ali exercendo a função de vocês de advogado ou então como defensor público infelizmente vocês vão ver que vários benefícios previstos dentro do código penal eles estão ali só para embelezar porque em regra são esquecidos ou então vem sempre uma interpretação ali que é sempre pior para o réu é uma interpretação que rechaça um benefício isso infelizmente acontece demais como é o caso do artigo 71 tá se vocês pegarem tem julgado da STJ lá que traz toda uma tabelinha bonita de quando que vai ser um sexto até metade traz tudo isso explicando cada um dos requisitos do artigo 71 mas na prática não se aplica tem uma frase eu não sei quem que é o autor mas na prática a teoria é completamente diferente tá a teoria que é bonitinha e tal mas chega na hora de colocar em prática colocar no papel você vai lá você vai colocar no papel você vai fazer mostrar para o juiz que tem julgado para a juíza que tem jurisprudência que tem que tem de tudo você vai colocar e não aí vai aparecer um julgado uma jurisprudência lá falando que não não é bem assim que esse requisito aí é ele é a critério do juiz analisar se vai conceder e aí acaba barrando e não concedendo benefício tá mas enfim para vocês saberem o crime continuado existe está ali previsto no artigo 71 do código penal estudem porque na teoria ele cai e muito nas provas na verdade concurso de crime é uma é um tema bastante cobrado em provas não cai despenca nas provas seja exames da ordem provas de concurso cai bastante então é bom esse tema estar sempre ali massificado sempre fresco na memória mais uma vez se quiserem uma aula específica de concurso de crimes peçam aí nos comentários vai lá no instagram no inbox vai lá no privado pede que eu vou faço uma aula para vocês aí deixo disponível aviso quem me pedir aula eu vou avisar que está disponível a aula para a gente poder ajudar vocês aí o máximo que a gente puder tá nós temos aqui também um outro tema que é muito importante que a gente vai ver aqui nessa questão que é o estelionato tá 171 previsto lá no código penal ele despenca também na UAB ainda mais que teve alterações recentes no artigo todo do 171 não só no CAPT mas em todo o artigo de estelionato teve alterações importantes tá então tem que estar bem estudado bem guardado aí na memória não vou entrar aqui não vou aprofundar nas alterações que legislativas do artigo 171 do código penal que teve recentemente porque não é o caso aqui ele está ainda no 71 ali na previsão antiga então não tem o porquê eu aprofundar tá mas se quiserem peçam aí nos comentários peçam lá no Instagram que eu vou fazer para vocês uma aula também sobre o o estelionato sobre as alterações que foram feitas recentemente faço e deixo disponível para vocês aqui sem cobrar nada coloco questões coloco mapas mentais o que for possível eu fazer e deixar aqui para vocês vai ser feito tá tudo isso para ajudar o máximo que eu puder nós temos também um outro tema importante que é tratado nessa questão que é a falsificação de documento público tá tá previsto lá no 297 do código penal e ocorre o crime se houver falsificação total ou parcial de documento público aí a gente tem uma gama muito grande normalmente é aquele expedido não é por uma entidade pública por um órgão público esse é um documento público e isso não pode ser rasurado não pode ser falsificado não pode ser suprimido não pode existe uma série de crimes que para quem comete esse tipo de ato né e aqui no caso a gente tratando da falsificação de documento público nós temos o artigo 297 do código penal uma observação importante o cheque tá que é um um dos um dos temas que a gente vai tratar que a gente já viu ali que trata no enunciado da questão o cheque é equiparado a documento público uma loucura né porque quem em tese emite aquele cheque é a pessoa que é propriedade da conta ali que é o titular da conta corrente e tudo mais vai lá e emite aquele cheque só que no código penal ele é considerado como um ele é equiparado desculpa a um documento público tá então tem que prestar muita atenção nisso às vezes você vai lá e você vai lá mas o cheque não é documento público a alternativa tá errada por causa disso não parágrafo segundo do 297 do código penal prevê que o cheque ele é equiparado ao documento público tá então falsificar um cheque pode ser considerado falsificação de documento público então tem que tomar muito cuidado ah mas cheque não é documento público cheque é documento particular quem entrega o cheque quem assina o cheque é o dono do cheque é o o titular da conta corrente no código penal parágrafo segundo do artigo 297 tá lá descrito que cheque é equiparado a documento público então não tem o que fazer se tá lá falando isso infelizmente a gente tem que seguir o que o código penal nos manda seguir ok e aí por último nós temos a súmula 17 do STJ essa súmula ela é muito importante pra resolução dessa questão e olha aí ó súmula súmula do STJ súmula do STF é sempre bom a gente dar uma lida manter atualizado decorar ou guardar todas as súmulas é bastante complicado porque tem muitas súmulas ali né mas de qualquer forma deem sempre uma lida ali rápida elas são normalmente são curtas então é só ler ali uma hora ou outra você vai acabar guardando e resolvendo questões ajuda muito isso ajuda a refrigerar a matéria e você conseguir identificar quais são as súmulas que aparecem com mais frequência seja no direito penal seja no direito civil em qualquer outro tipo de tema em qualquer tipo de área você vai começar a identificar mais isso a partir do momento em que você começar a resolver questões tá e aqui no caso a súmula 17 do STJ ela é extremamente importante pra resolver essa questão porque ela fala o seguinte quando o falso se exaure no estelionato sem mais potencialidade lesiva é por este absorvido tá então o que ela quis dizer meu Deus o que está dizendo essa baixaria aí dessa súmula quando uma pessoa se utiliza de uma falsificação de documento tá pra praticar um estelionato ela deve ser punida apenas pelo estelionato por quê? porque o crime que ela comete de falsificação nada mais é do que um meio pra chegar ao fim ao crime fim que é o estelionato então o estelionato absorve o crime de falsificação e tem que ser considerado apenas o crime de estelionato tá essa absorção é o princípio da consulção tá também não vou entrar em detalhes não vou aprofundar porque não é o objetivo da nossa aula aqui se quiserem informações se quiserem uma aula própria sobre consulção uma resolução de questão em que cai o princípio da consulção é só vocês pedirem aqui nos comentários do youtube ou então me sigam lá no canal do instagram que eu vou deixar pra vocês que eu monto uma aula que eu teria o prazer de responder alguma questão dúvidas que vocês tiverem a respeito pode me mandar inbox pode deixar nos comentários ou comentar algum vídeo meu lá do instagram que eu vou fazer vou resolver a questão pra você de acordo com o que você me mandar lá tá então se quiserem uma aula aprofundando o princípio da consulção é só pedir que eu faço pra vocês tá bom lida as observações ali feitas as observações importantes a respeito dessa questão vamos passar a análise das alternativas tá alternativa A o advogado ou a advogada da Maria vai ter que buscar o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de estelionato consumado e falsificação de documento público peraí gente concurso formal primeiro que o ministério público ali só pra gente dar uma ressaltada aqui no enunciado o ministério público já veio com a faca nos dentes já veio metendo um concurso de crimes material o concurso material é um nesse caso aqui é o mais pesado possível que vai prejudicar muito o nosso cliente a nossa cliente no caso é a Dona Maria então assim primeiro a gente tem que observar que o promotor não tá com a melhor das intenções ali ele já veio o promocópio aí veio com a faca nos dentes quem é a mesma Dona Maria coitada concurso formal nesse caso aqui dá pra nós pedirmos entre os crimes de estelionato consumado e falsificação de documento público primeira observação importante que nós temos que fazer aqui que essa alternativa já tá errada por quê? porque não dá pra gente falar em estelionato consumado por que não dá pra gente falar em estelionato consumado? porque a Dona Maria ela foi até lá pegou os bens levou até o caixa e ali no caixa foi descoberto o crime dela então quer dizer que ela não pegou os bens e levou pra ela ela não saiu ela não tirou esse bem da posse da loja de departamento ela simplesmente foi até lá foi descoberto o crime então ela não executou até o final ela não finalizou então não dá pra gente falar em crime consumado e sim crime tentado então essa alternativa estaria incorreta outro ponto importante não dá pra se falar em concurso formal por que? na verdade não dá nem pra falar em concurso de crime nesse caso lembra da súmula 17 do STJ? a súmula 17 do STJ ela deixa claro que se o falso ele é falsificação é um crime meio pro crime final pro crime fim que é o estelionato o estelionato vai absorver a falsificação então nesse caso aqui não há concurso de crimes não dá pra gente falar nem em concurso formal material ou crime continuado na alternativa A então ela está incorreta justamente por isso eu coloquei a observação aqui vou deixar aqui pra vocês verem ela está errada pois o direito de estelionato não foi consumado esse é o primeiro ponto como eu falei pra vocês haja vista que a pessoa processada não conseguiu obter a vantagem ilícita não há pluralidade de delitos o que torna impossível se falar em concurso formal pois a súmula 17 do STJ determina a aplicação do princípio da consumção quando a falsificação serve de meio para a execução do direito de estelionato então aqui é aquilo que eu falei esquece está errada a alternativa A tá bom agora nós vamos para a alternativa B o advogado ou advogada da Maria deve buscar o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de estelionato tentado e falsificação de documento particular olha a pegadinha o que acontece a banca primeiro de tudo volta a súmula 17 do STJ não há concurso de crimes então já está errada por conta disso e aí ela vem estelionato tentado beleza realmente é um estelionato tentado mas o concurso formal é melhor que o concurso material realmente é melhor mas não é o melhor das opções que nós temos aqui na alternativa por isso que eu falei lá no começo que a gente tem que sempre pensar com a cabeça de defesa e naquilo que é melhor para o nosso cliente para a pessoa processada é nisso que a gente tem que pensar quando nós vamos resolver essas questões da OAB tá bom então no caso embora o concurso formal seja melhor que o concurso material nesse caso essa alternativa ainda não está não é a correta por conta disso estelionato atentado beleza é realmente estelionato atentado mas aí vem a pegadinha da alternativa falsificação de documento particular lembra que eu falei o artigo 297 parágrafo 2º do código penal ele equipara cheque a documento público então essa alternativa ela está incorreta por quê? porque não é documento particular é um documento público e o concurso formal embora seja melhor que o concurso material não é a melhor das opções que nós temos aqui para o nosso cliente então ela está incorreta por quê? de fato se trata de uma tentativa de estelionato porém por determinação da súmula 17 do STJ não há pluralidade de delito quando a falsificação é o meio para a ocorrência do delito de estelionato então mais uma vez súmula 17 do STJ matando a alternativa aqui tá bom? alternativa C sob o ponto de vista técnico sob o ponto de vista técnico o advogado deverá buscar o reconhecimento de crime único de estelionato na forma consumada afastando-se do concurso de crimes aí você fala pô beleza observaram a súmula 17 maravilha mas crime consumado nós já não falamos lá que o estelionato não se consumou lá na alternativa A nesse caso embora ela tenha executado vários atos ali para conseguir cometer o crime de estelionato ela não conseguiu executar ele na sua totalidade porque ela não teve a posse dos bens ela não ficou com ela não chegou a sair da loja se ela tivesse saído da loja posteriormente ter sido presa denunciada porque descobriu-se que ela tinha cometido o crime de estelionato e usufruído desses bens por algum tempo maravilha mas ela não fez isso ela não conseguiu nem sair com esses bens em sua posse ela foi descoberta no caixa então não dá para a gente falar que é crime consumado e sim crime tentado então a alternativa se ela está incorreta errada no presente caso no presente caso por observância não há pluralidade de delitos porém o delito de estelionato não foi consumado como eu disse embora a suma 17 da STJ tenha sido devidamente observada nessa alternativa não é só ela que basta a gente tem que ter a noção do que é crime consumado do que é crime tentado nesse caso crime de estelionato que é o que está constando ali não foi consumado ele foi tentado então embora ela observe a súmula 17 que foi essencial para a gente descartar as duas primeiras alternativas nesse caso observou-se a súmula 17 mas na hora de classificar o crime ali entre consumado e tentado a alternativa classificou-lhe como consumado está errado não tem como considerar essa alternativa como correta e aí é óbvio que nós estamos diante de um crime único de estelionato na forma tentada afastando-se o concurso de crimes ela está correta por tudo que a gente já falou lá atrás não há que se falar em pluralidade de crimes por conta da súmula 17 que afasta que na verdade determina que o crime fim absorva o crime meio que no caso não passou de uma forma de execução do delito de estelionato então o estelionato absorveu o crime de falsificação de documento público então por ter absorvido crime único não dá para falar em concurso formal material ou crime continuado nesse caso isso tudo porque a súmula 17 do STJ determina dessa forma por isso a gente já vê aí o crime de estelionato foi tentado ele não foi consumado porque mais uma vez a Maria pegou lá as peças de roupa e o crime foi interrompido a execução do crime a finalização do crime foi interrompida no caixa do supermercado então ela não finalizou ela não foi até o final ela não teve a intenção dela que todo momento ela iniciou o ato ali ela não finalizou ela não terminou porque a intenção dela desde o começo era pegar aqueles bens passar um cheque falso passar um cheque com uma assinatura falsa e ganhar o mundo com essa roupa com essas peças de roupa ela não conseguiu fazer isso como ela não conseguiu fazer isso a intenção dela foi tolida foi cortada logo no final da execução do crime é um crime tentado e não consumado tá bom então a alternativa D ela está correta no presente caso a pessoa processada tentou obter vantagem ilícita falsificando um documento equiparado ao documento público não conseguindo atingir seu objetivo por motivos alheios à sua vontade logo estamos diante de uma tentativa de estelionato e não dá para falar em concurso de crimes por conta aí da súmula 17 do STJ que determina o princípio da consulção a aplicação do princípio da consulção quando o crime de falsificação é cometido para atingir o crime maior para chegar até o crime maior o objetivo maior é um crime de estelionato é um crime mais grave então o crime mais grave absorve o crime mais leve então corrigido essas alternativas espero que tenham gostado da aula peço para vocês por favor me ajudem a divulgar se inscreve aí no canal curte compartilha divulga as nossas aulas posta lá o link do youtube no grupo da faculdade posta lá o nosso canal oficial do instagram vai aparecer aqui embaixo já já para vocês mas é fácil é pedro underline zanoni underline off de oficial no youtube é pedro zanoni oficial é fácil de achar vão estudando daqui uns dias eu sei que tem exame da ordem aproveita essas nossas aulas eu sei que tem poucas aulas aqui minhas divulgadas mas no canal desenhando direito tem muito material excelente para vocês conseguirem estudar massificar colocar essa matéria na cabeça de vocês e deixar fresco a matéria e deixar a matéria fresca na memória de vocês para a hora que chegar na prova vocês conseguirem detonar deitar e rolar no exame da ordem pegar a vermelhinha de vocês e partir para a advocacia partir para o concurso mas a única coisa que eu peço para vocês é me ajudem a divulgar o nosso canal chegar ao máximo de pessoas possíveis que tenho certeza que essa aula além de ter ajudado vocês pode ajudar mais pessoas então o que eu peço para vocês é isso e se tiverem dúvidas sugestões de aulas para fazer aqui críticas também são bem-vindas vocês podem mandar aqui nos comentários podem comentar lá no instagram em algum vídeo meu ou mandar no privado que eu vou ter o prazer imenso de responder para vocês de montar uma aula de fazer um mapa mental como esse daqui do tema específico que vocês quiserem aqui hoje praticamente aí eu já informei vários temas que se vocês quiserem basta vocês pedirem embaixo que eu vou fazer a aula para vocês tá bom uma ótima semana para vocês um último recadinho final é a experiência que eu tive desagradável nesse feriado de perder o meu avô foi muito triste foi muito dura para mim então se eu pudesse dar uma última dica para vocês é aproveitem os familiares de vocês aproveitem aquelas pessoas que vocês amam que estão próximas porque cada instante é muito importante eu graças a Deus aproveitei bastante eu consegui curtir bastante a vida do lado do meu avô ele foi muito importante na minha vida então assim se eu pudesse dar essa dica para vocês é curta cada momento da vida de vocês com aquelas pessoas que vocês amam sejam familiares sejam os amigos curtam tá obviamente hoje em dia com a pandemia curtam com o máximo de cuidado possível álcool em gel na mão máscara no rosto evita o contato físico mas curte conversa faz uma ligação de vídeo manda uma mensagem de whatsapp dê atenção principalmente as pessoas mais velhas vale a pena tá bom um abraço para vocês e até a próxima aula e aí Obrigado.